Continuando então, gente, ele fala o seguinte, você conhece outra parlenda que tenha números? Conte aos colegas e ao professor, vocês lembram da música do Indiozinho? Como que é mesmo? Isso! 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno bote Viam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproxima E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou Quase, quase virou, mas não virou Então agora a gente continua aqui, ó O parque de diversões abriu agora 10 crianças na roda gigante Fala em voz alta quantas crianças estão no brinquedo e continue registrando a quantidade de crianças Então vamos lá? Vamos contar aqui, ó Vou marcar elas aqui pra gente não se perder, tá bom? Então olha lá 1, 2, 3, opa, 4, já tô marcando aqui 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Ok? E aí então já contamos e vamos escrever o número 10 Então, sobe pequenininho, desce grandão O zero começa sempre lá em cima, vai da direita para a esquerda De novo Sobe pequenininho, desce grandão O zero começa em cima, vai da direita para a esquerda Muito bem Sobe pequenininho, desce grandão E o zero vai da direita para a esquerda Ok? E continua o número 10 até o final da linha Combinado? Agora fala o seguinte Ligue um quadro vermelho com um quadro azul Para ficar com 10 dedos levantados no total Então olha lá Os quadros vermelhos estão aqui E os azuis estão ali embaixo Então eu tenho que juntar um com o outro Para ficar com 10 no total Bom, aqui quantos que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 Hum, vamos ver quanto falta para chegar no 10? 3, guardei na minha cabeça 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Então eu tenho que ter, ó 7 dedos Em que lugar lá embaixo eu tenho 7? Ah, achei, ó 1, 2, 3 Desculpa 4, 5, 6 e 7 Ok Então entenderam como funciona? Aí eu ligo esse com esse daqui E deu 10 Bom, aqui em cima minhas duas mãos estão com 0 Ou seja, lá embaixo tem que ter 10 Como é que a gente faz para chegar no 10? Isso, a gente abre as duas mãos 5 mais 5, 10 Então que lugar lá embaixo tem as duas mãos abertas? Aê, no primeiro Então é esse daqui Vamos lá? Vamos ligar? Isso, o 0 com o 10 Bom, agora só sobrou o de cima com o de baixo Um tem 4 E o outro? Quanto falta para chegar no 10? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Então faltavam 6 Tá certinho aqui embaixo? Tem 6? Certinho Então eu ligo aquele que tem 4 com aquele que tem 6 Estão vendo direitinho, gente? Jóia Então era essa a nossa atividade de hoje Espero que tenham gostado Tenham um bom dia e uma boa aula Tchau Tchau